Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Hoje é dia nacional do voluntariado e uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou a data. Nós vamos até lá falar com a repórter Daniele Popov. Olá, Dani. Oi, Roberto, tudo bem? Olha, na comemoração do dia do voluntário aqui no Palácio do Planalto, foi assinado um decreto que prevê o uso de licença capacitação por servidores públicos para cursos conjugados com atividades voluntárias. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, é presidente do conselho gestor do programa Pátria Voluntária, que é ligado ao Ministério da Cidadania. No evento, ela disse, ela falou sobre as iniciativas divulgadas. Uma das inovações do decreto é a possibilidade de o servidor utilizar a licença para capacitação para realizar atividade voluntária, quando essa atividade estiver conjugada a um curso que vise o aprimoramento do servidor e, em consequência, a melhoria do serviço ofertado à população. O Ministério da Economia também prepara uma instrução normativa, que estabelece o trabalho voluntário como critério de desempate em seleções públicas. O Ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou no evento sobre a importância do voluntariado e ele disse que ele não será deixado para trás mesmo em momentos de crise. Osmar Terra disse que é preciso garantir cuidado a todos os brasileiros. Nós temos que garantir que todos os brasileiros, por mais frágeis que sejam, por mais humildes que sejam, tenham o Estado cuidando deles, a possibilidade de ter comida na mesa, de ter a sua renda e de ter emprego no futuro, de ter uma possibilidade de ter o seu negócio, a sua pequena empresa. É uma tarefa extremamente difícil, mas é uma tarefa que, com a determinação e a coragem do presidente Bolsonaro, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Bom, e a agenda do presidente Bolsonaro continua cheia aqui no Palácio do Planalto. Neste momento ele está reunido com lideranças do governo na Câmara e no Senado, junto com outros ministros. E logo depois tem reunião com mais ministros e o presidente da Fiesp, e a Federação das Indústrias de São Paulo. Roberto? Está ótimo, Dani. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. O Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. A estimativa divulgada hoje pelo IBGE mostra crescimento populacional de 0,79% ao ano. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país. São mais de 12 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o município brasileiro com a menor população, 781 habitantes. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho